Fala Gamers! Somos o Reputação em Jogo e voltamos com mais um vídeo tutorial de Olympic Summer Games Atlanta 1996. Se você não viu os primeiros vídeos, clica no card aqui em cima, assiste desde o início essa série fantástica e agora nós vamos para o salto em altura, é isso? Salto em altura, vamos lá! O salto em altura, você vai correr, da mesma forma que você já aprendeu nos vídeos anteriores, e vai botar para baixo e para cima, é bem parecido com o salto com vara, tá certo? Então você vai correr, aí um pouquinho antes, para baixo e para cima, só que não assim, eu vou sem falar porque eu me concentro melhor, vamos lá! Olha lá, não tem segredo, para baixo e para cima, rapidão, antes de chegar na barra, tá certo? Vamos mais uma vez para vocês verem. E não deu de novo, rapaz do céu! Mas vai, mas vai dar, vai dar, vamos lá! Pô, confiamos em você, pô! E o que é? Na mesma hora praticamente, para baixo e para cima. Então agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o salto com vara, eu vou passando até eles desistirem, então pode ver, ó, eles estão lá, ó, 2,20, só tem o romeno calinesco, só ele passou. Então, ó, 2,20, ele parou no 2,20, não fez o 2,22, então a partir de agora eu posso ir. No 2,24, se eu passar eu já sou ouro, porque esse, em todas as tentativas, cansa demais, rapaz. É, só que se eu não passar não é ouro, não é prata, não é bronze, não é nada, porque nós estamos lá em sétimo agora. Vamos lá, Paul, segunda tentativa do Paul. Opa, e ele passa e já garante o ouro olímpico, minha gente! E agora é só alegria, eu vou continuar aqui até onde eu consegui. Ó, já fiz 2,26. Se você ainda não entendeu, presta bastante atenção no controle do super aqui embaixo, pra você entender qual é o momento que eu aperto pra baixo e pra cima, porque explicando é até difícil, rapaz. É mais, é mais no olho mesmo. Tem que usar a visão periférica, pra aprender isso aqui. 2,30 já, hein? 2,30 foi suave. Vamos agora pro 2,32. Ó, passamos 2,32. Cara, tenho a impressão de que... Nós estamos longe, hein? Estamos grandão. Eita, 2,34, ele passa por baixo, rapaz. Quase que não encosta na barra. Vamos de novo, o dedo já começou a cansar. E ele faz 2,34! Rumo ao recorde mundial. Nós que já conseguimos um recorde mundial. Se você não viu todos os vídeos, assiste, porque vale a pena. Foi emocionante. Aliás, já estamos no 2,38, rapaz. Eu acho que... Não sei se é recorde mundial, mas é o meu recorde pessoal. Cara, agora eu não sei nem porque que caiu a barra, porque ele passou literalmente por baixo. Vamos lá, 2,38. É, 2,38 tá alto demais, né? Ah lá, pô. Você consegue. Ele consegue! 2,38! O Romeno já tá chorando lá de emoção. Vamos lá, 2,40. Chorando sangue, né? Olha só, rapaz! Não é que ele conseguiu. 2,40. Vamos pro 2,42. Ninguém na história desse país tinha feito o 2,42, rapaz. Já estamos no 2,44 agora. É muito alto! É muito alto! Rapaz, tu vê que já não tem mais o espacinho mínimo quando ele passa da barra, né? 2,46. Que emoção! Tô muito emocionado. Vamos lá! Olha lá! Ele fez o 2,46 também. Vamos pro 2,48 agora. Vamos lá, pô! Você consegue! Você é o maior! Nossa! É engraçado que quando erra, ele erra totalmente, né? Ele não vai nem lá perto, assim, né? Ele simplesmente deita na cama. Vamos lá! Segunda ditativa. Eita! 2,48! Vamos agora pro 2,50. Temos 3 tentativas. E eu já tô muito cansado da mão de corrida, rapaz. Olha lá! Pô, quando erra é muito engraçado, cara. Peraí, deixa eu dar uma descansada. Desmunhecar um pouco aqui. Vamos lá! 2,50. Força, Pou! É... Agora... Não dá mais, não. Última tentativa. E foi! 2,50! Então temos mais... Nossa! Não dá pra ir além de 2,50? Eu nunca tinha isso acontecido, isso, cara. 2,50 é o máximo. Caraca! Primeira vez que acontece isso no jogo. Pra mim. E... Que bom que foi bem quando eu tava gravando. Fico muito feliz. Se você curtiu isso também, curte o vídeo aí embaixo. Por favor, se inscreve no canal. Porque, cara, eu tô emocionado. Record olímpico. E recorde mundial. S embora... Ah, rapaz. Aqui... Aqui é pulador. E não deixe de comentar Se você já aconteceu isso com você também 2,50 É um desafio agora, hein Eu quero que você vá lá Faça o 2,50 E volta aqui pra comentar Se você conseguiu a medalha de ouro Com o recorde olímpico e mundial Tá certo? Então é isso Até o próximo vídeo Que é amanhã E tchau